Como você pode pedir Pra eu falar do nosso amor Que foi tão forte e ainda é Mas cada um se foi Quanta saudade brilha em mim Se cada sonho é seu Virou história em sua vida Mas pra mim não morreu Lembra, lembra, lembra Cada instante que passou De cada perigo Da audácia, do temor Que sobrevivemos Que cobrimos de emoção Volto a pensar Então Sinto, penso, espero Fico tenso toda vez Que nos encontramos Nos olhamos sem viver Para de fingir Que não sou parte do seu mundo Volto a pensar Então Como você pode pedir Pra eu falar do nosso amor Que foi tão forte e ainda é Mas cada um se foi Se foi Quanta saudade brilha em mim Se cada sonho é seu Virou história em sua vida Mas pra mim não morreu Lembra, lembra, lembra Lembra, lembra, lembra Cada instante que passou De cada perigo Da audácia, do temor Que sobrevivemos Que cobrimos de emoção Volto a pensar Volto a pensar Sinto, penso, espero Fico tenso toda vez Que nos encontramos Nos olhamos sem viver Para de fingir Que não sou parte do seu mundo Volto a pensar Então Como você pode pedir Como você pode pedir Que não sou parte do seu mundo Ou... 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 A CIDADE NO BRASIL